Quais são os testes pouco conhecidos para saber se você tem ou não uma boa rigidez durante a relação sexual? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de testes que são pouco conhecidos e que podem ajudar você a saber o grau da sua rigidez peniana durante a relação sexual E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Toque de Urologista Ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos Afim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas Quando um paciente queixa-se que tem relações sexuais e ele não obtém o grau de rigidez necessária para isso Essa situação faz com que existam interpretações muitas vezes subjetivas, tanto por parte do paciente quanto para avaliação médica E essa avaliação subjetiva muitas vezes não consegue determinar se esse grau de rigidez é ou não o suficiente Para que esse homem tenha uma ereção satisfatória e que consiga satisfazer a sua parceira sexual Visando resolver esse problema, existem alguns testes que são mais conhecidos Que a gente já fez um vídeo, a gente vai deixar aqui em cima para que vocês assistam ele depois Que são mais utilizados e que podem ser aplicados em casos selecionados Mas existem ainda alguns testes pouco conhecidos Que infelizmente não são de aplicação clínica mais rotineira Que muitas vezes estão colocados, eles são realizados em instituições de pesquisa Mas de qualquer forma são instrumentos, são avaliações importantes Que nos dizem a respeito da rigidez peniana que o homem tem durante a relação sexual E esses testes nos oferecem uma medida objetiva Se essa rigidez é ou não o suficiente nessas situações Qual que é o primeiro teste que a gente vai comentar? É o teste de tumescência peniana Teste da rigidez da tumescência peniana Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Você coloca uma espécie de uma tira muito parecida com aquela que você coloca no braço Para medir a pressão arterial E você, através das ereções que esse homem vai tendo ao longo da noite Que é o teste de tumescência noturna Essas ereções, elas fazem com que aquele envoltório, aquela cinta Ela se expanda e isso é registrado num aparelho Por que que isso é extremamente importante? Porque existem fases do nosso sono Geralmente o sono mais profundo, que é o sono REM Que é aquele que você tem o movimento rápido dos olhos Nos quais existem ereções espontâneas Que você tem mesmo que você não as perceba E quando esse homem tem essas ereções Quando atinge essa fase do sono profundo É uma boa amostra, é uma boa validação De que chega uma quantidade suficiente de sangue no pênis E por isso que esse teste pode ser valioso Principalmente em homens jovens que tem aquela dúvida De que a sua ereção pode não ser causada por uma chegada insuficiente de sangue no pênis E por isso que esse teste é extremamente válido Porque o homem apresenta cerca de 2 a 3 ciclos desse sono mais profundo durante a noite Espera-se que aconteçam pelo menos 4 a 6 ereções espontâneas durante esse período E se caso isso se confirme Praticamente se descarta que exista um grau Uma disfunção erétil de origem vascular Ou uma chegada insuficiente de sangue no pênis desse homem Então esse teste da tumescência noturna através dessa cinta Que é colocada em volta do pênis É um instrumento valioso para essa avaliação Qual que é uma outra ferramenta que pode ser utilizada nessa hora? O rigidômetro de inflexão digital funciona da seguinte maneira É colocado uma haste em cima do pênis E essa haste faz com que aconteça uma compressão no pênis Então existem dois graus de compressão existentes durante uma relação sexual Tem o grau de compressão radial Que é aquele grau que acontece ao redor do pênis Que pode ser avaliado por aquele exame que eu fiz antes Aquela cinta que você coloca em volta do pênis Mas fica difícil você medir o grau de rigidez axial Ou seja, o grau de rigidez para deformar no sentido longitudinal do pênis No sentido de comprido desse pênis E esse aparelho fornece esse tipo de medida Nessa ponta desse aparelho Ele faz com que se pressione a ponta do pênis E mede o quanto de força é necessário para dobrar a ponta desse pênis E a partir daí você consegue estimar esse grau de rigidez axial Do eixo longitudinal do pênis Por que isso é importante? Porque você, às vezes, se não tiver um grau suficiente de rigidez axial No momento da relação sexual, o seu pênis pode se dobrar E você não consegue ter uma penetração naquela hora da relação sexual E esse instrumento fornece uma medida objetiva dessa intensidade da ereção E pode ser feita colocando, injetando um produto no pênis Ou se o homem conseguir ter uma rigidez Uma ereção sem a ajuda desse medicamento Você pode também medir esse grau de rigidez A partir dessa força que faz com que o pênis se dobre Por isso, esse rigidômetro é um outro instrumento pouco conhecido Mas que pode ser utilizado nessas situações Existe outro teste também Que ele utiliza um princípio extremamente simples E que ajuda nós a estimarmos o grau de rigidez pênis Que é a elastografia por ondas de cisalhamento O que é isso? Se coloca uma onda Geralmente é muito parecida com aquela onda que você coloca Por exemplo, para quebrar uma pedra do rim Aquela onda que você coloca em cima do pênis Para melhorar a ereção Que é uma espécie de uma onda de choque E essa onda de choque viaja pelos tecidos do pênis O que acontece? Quando essa onda de choque encontra um tecido mais rígido Que existe uma rigidez dentro do pênis maior Ela se propaga com mais rapidez Enquanto ela encontra com tecidos menos rígidos Ela tende a se propagar com menor velocidade E por que isso é importante? Porque a velocidade de propagação dessa onda Fala a respeito de que exista um problema Que esteja impedindo uma rigidez boa desse homem Por quê? Quando você é jovem, você tem no seu pênis Um tecido muscular liso Que é um tecido menos rígido E logo essa onda tende a se deslocar Menos velozmente Se deslocar mais devagar, vamos dizer assim Por esses tecidos do pênis Em contrapartida, à medida que esse homem vai envelhecendo Acontece o processo inverso Esse tecido liso dos copos cavenosos Essa musculatura Vai sendo substituída por tecido fibroso Tecido cicatricial Que ele é um tecido mais denso Ele é um tecido mais rígido E como esse tecido é mais rígido Essa onda se propaga com maior velocidade E você consegue avaliar A partir disso, o grau de deterioração Que pode acontecer durante uma rigidez De uma ereção plena Então, naqueles homens mais jovens Que tem um tecido mais amolecido dentro do pênis Essa onda se propaga com menor velocidade E em homens mais velhos No qual esse tecido muscular Tecido muscular liso Foi substituído por um tecido fibrótico Que é mais denso Indica um processo de envelhecimento Essa onda tende a se propagar com mais velocidade E indica que possam existir Nesses pacientes mais velhos Porque esse tecido não é elástico Essa elastografia mede justamente A elasticidade do tecido Ele não tem o grau de elasticidade Tão bom quanto naqueles pacientes mais jovens Esse foi o outro teste que a gente comentou E ainda existe um teste Também que se utiliza do espectro de onda infravermelha Que utiliza da circulação Geralmente dos glóbulos vermelhos do nosso corpo Que está no nosso sangue Como que funciona isso? Existe um aparelho que emite uma radiação Num comprimento de onda específico Essa radiação de luz Ela é absorvida pelos glóbulos vermelhos do teu corpo E quanto mais dessa radiação absorvida Por esses glóbulos vermelhos Menor vai ser a leitura de um aparelho Que capta o que sobra dessas ondas Que são absorvidas na nossa circulação E como que funciona isso? Então, por exemplo Em pacientes que tem uma certa dificuldade O paciente que, por exemplo Ele, no momento da relação sexual O que acontece no nosso sangue? Ele acaba chegando mais Durante a ereção Chega mais sangue para o interior do pênis E essa chegada de sangue maior no pênis Faz com que aconteça uma maior absorção Dessa onda infravermelha Por essas moléculas Por essas células dos glóbulos vermelhos E isso acaba se refletindo menos Nesse aparelho que lê essas ondas remanescentes E por isso que essa leitura Acaba sendo menor Quando você está tendo uma ereção plena O que indica que exista, sim, nesses pacientes Que tem um comprometimento da sua ereção Que o seu pênis fique menos rígido Como o sangue não chega de maneira suficiente A leitura desse aparelho acaba sendo maior Então, por não ter uma quantidade de sangue dentro dele Essas ondas não são absorvidas E esse aparelho capta mais ondas E o resultado desse exame acaba sendo maior E isso também é muito parecido Com aquele processo que você mede Por exemplo, o grau de saturação do paciente Que é a fotopletismografia No qual você coloca aquele aparelhinho Na ponta do dedo Para medir a oxigenação do sangue E se também naquele sangue Está chegando Isso depende do volume Depende do fluxo de sangue Que está chegando no interior do pênis Se existe uma quantidade insuficiente De sangue chegando no pênis A diferença entre aquele sangue Que está entrando E aquele sangue que é absorvido Pelo oxigênio Que as hemácias levam oxigênio Para o interior do pênis Então, a diferença desse resultado Acaba sendo menor E a leitura também desse exame Acaba indicando um menor grau De absorção dessa onda infravermelha Resultando em resultados Fazendo com que esse resultado Durante a ereção Também acabe sendo menor nessa hora Então, todos esses exames Eles têm um grau de avaliação Eles podem ser utilizados nessa hora Com algumas ressalvas Infelizmente, eles não são disponíveis Na boa parte das instituições Ou até mesmo nos consultórios médicos Esses exames estão destinados Mais a fim de pesquisa Mas podem oferecer sim Uma ferramenta valiosa Para que você consiga estimar Com mais acurácia O grau de rigidez peniana Felizmente, com uma avaliação adequada Com questionários apropriados E com exames menos sofisticados Vamos dizer assim É possível estimar com certa acurácia O grau da sua rigidez peniana De qualquer forma São exames que são importantes É necessário que a gente saiba Que eles existem Que a partir de algum tempo Eles podem fazer parte Da nossa prática clínica Mas, por enquanto Ficam mais a nível mesmo De pesquisa clínica Que para ver se eles Podem ser aplicados no futuro Eu gostaria de agradecer a todos Inscrevam-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista Curta e compartilhe esse vídeo Deem o seu joinha Se essa informação for de relevância Para vocês Deixem suas dúvidas Críticas Comentários Sugestões Um forte abraço Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo